Viagens, festas e mulheres. Esta era a rotina de Enio, um homem que abriu mão da responsabilidade por causa do envolvimento com as drogas. Falei com minha mulher que eu estava precisando de 50 reais para pagar um traficante, mas tudo mentira, era para usar mais droga. Dos 40 anos de vida, 26 foram dedicados à música. Enio toca nas noites e já fez parte de bandas conhecidas como Companhia do Pagode. Mas foi no meio artístico que Enio teve o primeiro contato com as drogas. Começou com cigarro, passou pela bebida, chegando ao crack, que destruiu a vida deste músico. E como já foi falado antes, aqui o Credec é um centro de recuperação de dependentes químicos e vários outros fatores. Você é um deles, né? Qual tipo de substância você chegou a usar, ou usou só um tipo e por quanto tempo? Aqui a gente costuma falar que X tudo, né? É o cara que usa tudo. Se bem que depois que chega o crack e as outras coisas somem, mas eu usei de tudo. Frisando bem, assim, o seu processo de adaptação, você teve alguma fuga, alguma coisa do tipo, assim, se puder estar esclarecendo melhor para quem nos assiste aí? É, eu tive uma fuga. Eu saí daqui, eu saí para fazer uma laboterapia e saí com o violão na mão e coloquei dentro do violão uma calça e um sapato. E pulei o muro e fui usar droga. Eu vendi o violão e fui usar droga. E no dia seguinte eu liguei lá para a minha casa, falei com minha mulher que eu estava precisando de 50 reais para pagar um traficante, mas tudo mentira, era para usar mais droga. E ela pediu para que eu fosse lá buscar. Quando eu cheguei lá em casa, estava a prefeita da cidade, todo mundo, e resolveram me apoiar e me trouxeram para cá de novo e estou aqui até hoje, graças a Deus. Então você decidiu voltar por causa disso, né? Ou teve algum outro ponto a mais que você gostaria de frisar? Por que você voltou? Eu... Quando a gente está na dicção é muito difícil de a gente dizer assim, eu quero parar de usar drogas. Se realmente a gente não encontrar pessoas que realmente nos amam, é muito difícil. Eu costumo dizer que o pastor Wellington, ele é um anjo enviado por Deus porque ele sai buscando essas pessoas. Pega essas pessoas e traz para cá para se tratar. Eu até então não queria parar de usar droga, mas depois que eu entrei no Credec, essa vontade está muito forte. Eu estou fazendo os exercícios com a psicóloga, os grupos, o NA, tudo certinho para que com certeza eu chegue lá fora e não caia. O tratamento da dependência química é para o resto da vida. Uma vez que a pessoa se torna dependente, segundo a Organização Mundial de Saúde, dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ele pode interromper essa doença. É a questão do uso e abuso de drogas. A família de Enio sofreu de perto com o vício. É complicado falar de família porque quando a gente está numa adicção, a principal arma que a gente tem contra esse mundo terrível para sair das drogas. Eu lembro que eu ficava cinco dias e gastava cerca de 3 mil, 4 mil reais fora de casa. E quando eu chegava em casa, meu filho me pedia 10 centavos para comprar uma bala e eu não tinha como. E a mulher, desesperada e sem saber o que fazer, e hoje ela fala que dorme em paz. Estou aqui no Credec, estou me tratando, estou conhecendo o mundo espiritual que é o mais importante. Graças a Deus hoje está começando a restituição. Minha família hoje está começando a ser feliz. Bom, gente, para quem não sabe, o Enio era músico e ainda é. E eu gostaria de saber, Enio, quais bandas você já trabalhou junto? Com várias bandas, né? Como eu sou baiano, lá na Bahia, cada bairro tem no mínimo umas 300 bandas. Mas lá todo mundo toca praticamente. E vim tocando em uma banda aqui, outra ali, vim para cá com a banda Companhia do Pagode. Essa foi minha última banda, mas já dividi palco com vários cantores famosos, Mamonas Assassinas, só para contrariar e por aí vai. E eu já ouvi falar várias vezes que existem drogas mais comuns no meio artístico. Você saberia nos dizer quais são? É um camarim de uma banda, né? Uma banda da noite aí no mundo. É comum você encontrar carreiras de cocaína, um cigarrinho de maconha, muitas outras bebidas. É normal. E já vindo para o processo seu de recuperação, gostaria de saber o que você tem adquirido em questão de dignidade pessoal mesmo? Bom, isso é uma questão que sempre me preocupou, né? Os efeitos que a droga deixa, um deles era como as pessoas iam me enxergar, né? Depois do tratamento. E eu venho pedindo a Deus que Ele restaure o jeito como as pessoas me olham, o jeito como as pessoas me tratam. E graças a Deus, ultimamente a gente foi fazer um trabalho no centro de Sabará com o pastor Wellington e meus amigos estavam me olhando com uma satisfação imensa, com um amor imenso. Isso eu agradeço muito a Deus. Então Jesus é sangue bom demais e compensa andar com Ele? Toda a vida. Hoje o público é outro. As letras das músicas também. Enio não deixou de lado o prazer de cantar. Tira o viciado do mundo das drogas O desempregado Ele abre as portas Quem não anda Ele vai andar Quem não tem visão Ele vai se enxergar Tira o viciado do mundo das drogas O desempregado Ele abre as portas Quem não anda Ele vai andar Eu tive um fato muito curioso porque desde pequeno eu nunca acreditei em Deus. Eu achava que Deus era um mito, um ser superior criado para que a gente não tivesse medo de morrer E eu ia dormir sempre com minha mãe com medo da morte, que eu achava que não tinha vida após a morte Mas mesmo assim, quando eu ganhei o meu primeiro violão, eu pedi para Deus me ensinar a tocar que eu ia sair pelo mundo falando que foi Ele que me ensinou E depois disso eu toquei em várias bandas pelo Brasil inteiro e nunca falei o nome de Deus E aí eu fui usando cigarro, bebida, maconha, cocaína e por aí vai Então Deus fez e vai concluir um trabalho muito grande na sua vida E agora que eu abri o parênteses à questão da música, eu queria saber como está sendo a sua convivência com seus familiares Depois que você entrou para o Credec e depois que você tem procurado se recuperar desses vícios todos Esse processo de tratamento ele é muito importante porque a gente quando chega aqui no Credec Com 15 dias e tal, a gente começa a valorizar a natureza, começa a prestar atenção mais no tecido, das plantas, das folhas E logo então vem o verdadeiro conhecimento do que é Jesus Cristo e você entra no tratamento Quando você conhece Jesus é que você entra no tratamento Eu agora estou com 30 dias e agora que eu estou no meu tratamento e disposto a realmente largar as drogas Este baiano retado não sente mais vergonha Mostrou para todo mundo ao vivo que ele é um homem transformado e vitorioso Eu quero viver todos os meus dias pra Deus Quero estar bem pertinho do meu Senhor Todas as manhãs chamar pelo seu nome Pastor, e se tem alguém, por exemplo, em casa ali, está vendo um programa e fala assim Nossa, eu acho que eu preciso de um tratamento, cansei dessa vida Ou tem um amigo que precisa, um familiar Como que faz para contactar aqui o pessoal do Credec? Pode nos acessar através da internet, que é no www.credec.com.br Tem um aconselhamento direto através da internet Mas ele pode ligar também, tanto no telefone fixo, que é no 3461-4400 Ou através do plantão, que nós temos num celular que fica 24 horas no ar Que é o 9176-7182 Para atender as pessoas que querem sair Porque a gente sabe que entrar é fácil, sair é só com a ajuda do outro E como que funciona essa saída? Como que você participou da primeira saída, do primeiro interno? Como é que foi essa primeira recuperação? Foi uma experiência legal? Imagino que tenha sido Como que foi isso? Olha, as experiências são ímpares Eu vejo que a gente não tem preço E não tem hora para você resgatar o outro Então é muito gratificante você ver Quando a pessoa aceita que está precisando de tratar Ou seja, o primeiro passo A gente fala que a pessoa tem que entender que necessita de um tratamento Esse querer ninguém quer Falar que só quando o alívio for maior do que a dor Que a pessoa vai buscar esse tratamento Então quando essa dor, ou seja, quando aperta Eu vejo que aí nós temos que buscar as oportunidades E o Credec é uma das oportunidades que Deus tem dado para as pessoas poderem sair das drogas Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde Outra vez no meu coração Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde Outra vez no meu coração